Uh, get pretty, limpa o fit pra movires, isto é rap underground, cuspido em mais de mil Flows e barras em toneladas pras malafagas, desacatas, levas bleu, porrada pra tu sentires Que ele pedia no chão na hood, no chão na hood, olhe como é que está na hood E não percebes, denuncia sua expressão facial, é tanta informação verbal, transcendental E os beliterássia, rap para as minhas aves, entregamos balas pesadas para as minhas craqueadas Se percebes pouco, não percebes nada, isto é pra quem tem estufo, levita em madrugadas Sem citar rezas, vigias em bibliotecas, trouxemos a essência da arte negra em nossas letras Nossa permanência é eterna e mais que certa, somos alcaeta verbal, para as vossas outras letras Elbidia, sim sou o Sporn, Elbiro fez o nega e eu nasci neste cone Há 36 anos, eu sou Tuzino e manos, Blatstein, Elowar e Elbidianos Filho do povo, então sirvo pelo povo, ativista, membro, movimento, mundo novo Venho dos 5 elementos constituintes da atmosfera, a água, o vento, o fogo e a terra O homem está no centro, é o quinto elemento, vem do Senhor Supremo que é o nosso Deus eterno Fazendo a ponte entre o gueto e a cidade, fortificando laços, promovendo a unidade entre os vários clãs que compõem a nação Norte e sul, leste, o ex sensação, ao vivo e a cores de um plano transcendental Passo pelo seis, logo, falo de o ilegal Aqui tu tens liricismo transcendental, é o Bidianos na instrumental Trazemos conteúdo lírico, verídico, pra ter ouvido cínico no Rap Game Nacional Aqui tu tens liricismo transcendental, é o Bidianos na instrumental Trazemos conteúdo lírico, verídico, pra ter ouvido cínico no Rap Game Nacional I'm a hustler by choice, feed the festival, LB discord, sonhos da família, fixo nome Teu rap paga, nessa via não passa, tua gang é nada, cala e cinta nasa Muito papo no teu ouvido, cotonete, we a heavyweight dude, call your neve, shit Bambas nucleares na tua cara, avisa tua malta, LB de continua saca Nem confuso na perna, cansamos, na vertical estamos LB de anos, ela vem de anos, talk show vem de anos, liricismo fatal Transidência lírica, mas erogrífica, dita mas erudita, presta tua consciência crítica Emergência lírica, presta doença fatídica, psíquica e analítica, deixo teu gesto explícita Rapper, gacarinho, escrevo pra outra galáxia, repo com pés inteira, mas deixo lá que sou da NASA Cuspo por eloquência, mas queimo, pois estou em brasa, sou crack, e quando smokas te sentes Mesmo longe de casa, eloquência elevada ao infinito, coerência inata forjada por infromigo Estrego numa sentada, cruzadas, mas com sentido, em que expresso com eficácia palavras como se tem dito Não tenta amigo, precisas ter dois brains, precisas ter dois brains pra poder jogar com gente Precisas ter mais brains pra poder drenar o blade, precisas ter mais blade pra poder pintar a stand Aqui tu tens super humanos, manos insanos, gelbidianos, velo niggas, nós bloqueamos vossos planos E aparecemos com um tipo de liricismo imperceptível pra vossa mente em todos planos O que fazemos é metamusica e para a indústria, a suscita dúvida Não tens como superar a rubrica, por onde passamos causamos danos Ai que o liricismo trencente, esse vosso rap que não traz sense Perguntem ao Nori Messi, que é o P.O. Dance O que a malta escreve não é pra fracos, rappers que nunca subiram palcos Só escrevem basiquismo, ilude-se facilmente com quem mente Nos seus frios e likes, eles esquecem o amiguismo Nossa carga de conhecimento, queima do funcível Queima! Aqui tu tens liricismo transcendental, é o brilhianos, não é instrumental Trazemos conteúdo lírico, verídico, pra ter ouvido cínico No Rap Game Nacional Aqui tu tens liricismo transcendental, é o brilhianos, não é instrumental Trazemos conteúdo lírico, verídico, pra ter ouvido cínico No Rap Game Nacional Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto